Olá, pessoal, aqui é Sérgio Viola, do Grammar Drops, e hoje eu quero falar com vocês sobre preposições, mas de um jeito muito específico. Falou a palavra preposições, tem gente que se apavora, não tem motivo para apavoramento. Nós vamos falar sobre dependent prepositions. E o que é que são dependent prepositions? Elas são preposições que geralmente vão conectadas a um verbo, às vezes um adjetivo e às vezes um substantivo. E aí aquele verbo, ou aquele adjetivo, ou aquele substantivo, passam a fazer um sentido mais claro por causa delas. Por exemplo, como adjetivo, I'm tired of long series. Eu estou cansado de séries longas. Tired of. Tired é um adjetivo. Of é preposition. I usually disagree with movie reviews. Disagree with... Olha a terceira frase aí. The committee gave their approval of the proposal. Olha aí, ó. Approval of. Então você tem tired of, adjetivo com a preposição, disagree with, que é um verbo com a preposição, e approval of, que é um substantivo com a preposição. Vamos ver alguns outros exemplos. E nesses exemplos que nós vamos ver aqui, você vai ver perguntas e você vai ver afirmativas também. Mas elas podem vir em muitas formas, tá? É só para sistematizar mesmo. E você vai perceber que quando elas são dependent prepositions, na pergunta, com WH questions, muitas vezes elas vêm no final. Como esse caso aqui, ó. What are you afraid of? Do que é que você tem medo? I'm afraid of mice. Mice é o plural de mouse, tá, pessoal? Tenho medo de ratos. Famous for. Pelo que ele é famoso? Mas o for vem no final, não vem no começo. He's famous for the foundation of Microsoft. Tá vendo? Em português é diferente. A preposição vem no começo. Aqui vem no final. Dá pergunta. Tá vendo? Who is good at cooking here? Quem é que é bom em cozinhar aqui? My cousin is excellent at cooking. Ó. Good at. Então, é só colocar a preposição certinha com o adjetivo. Temos também, guilty of. What's he guilty of? He's guilty of shoplifting. Do que ele é culpado? Ele é culpado de roubar lojas, pegando as coisas na loja. Furtos, né? What's Portuguese similar to? It's similar to Spanish. Who are you most different from in your family? I am most different from my little sister. Tá vendo? Então, adjetivo com preposição. Agora vamos ver verbos com essas preposições. Believe in. What do you believe in? I believe in love. Belong to. Who does this book belong to? It belongs to Jane. Depend on. What does our picnic depend on? It just depends on the weather now. Então, do que o nosso picnic depende? Do que ele está dependendo? Como a gente fala em português, né? Aqui a gente pergunta assim. Depende só do tempo agora. Do tempo climático. Está tudo certo. Só falta isso. Ok? Agora, dependent prepositions with nouns. Knowledge about. Does he have knowledge about computer programming? Ele tem conhecimento de programação de computadores? Interest in. Do you have interest in comic books? Você tem interesse em histórias em quadrinhos? Esses livros, né? De histórias em quadrinhos. Então, interest in. Também, se eu usasse o adjetivo, seria interested. I am interested in something. Mas aqui é interest. I have interest in something. Talent for. Don't you think Sarah has a natural talent for playing the piano? Você não acha que a Sarah tem aí um talento natural para tocar piano? Talent for something. Agora, um desafio para você. Complete the sentences with the correct preposition. Olha a frase lá e pensa na preposition. Já vai aparecer. Pause o vídeo se você precisar de mais tempo. Olha aí. I am interested in literature. Então, in vai ser a preposição para interested, que é um adjetivo. Ok? Vamos ver outro? Esse aqui. O que você acha que vai entrar ali? Pause o vídeo se precisar. Muito bem. My sister is very good at math. Está vendo? Boa em matemática. Good at math. Não tem mistério, gente. É só memorizar, tá? O que você acha que vai entrar nessa daqui? O verbo depend, está vendo? Depends, blá, blá, blá. Depends, blá, 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 blá Se você disse, my sister has a talent for graphic design, acertou, have a talent for, nesse caso é sister, então my sister has a talent for graphic design, muito bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga o canal, inscreva-se no canal, não perca mais nenhum vídeo. E também pense nisso, você pode aprender, ou aperfeiçoar o que já sabe, fazendo aulas online comigo. Meu e-mail está aqui, é só entrar em contato e a gente conversa. Você vai aprender bastante, com certeza, e vai desenvolver muito, porque Grama Drops, em inglês, pode ser mais fácil do que você imagina. Maratone o canal!